A CIDADE NO BRASIL 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 não conseguiria seguir o que é que ela não falava a nós não considerar uma PIA e continuar a ter primeiro município e não continuar trabalhando na nossa. Qual é a situação de emergência de defesa do Filipe Nova, uma decisão de ganhar conformado a Filipe Assembleia, quando assim que você ingerir, quando assim de movida por sempre? Não gana falar tanto, Fabiá, não é como é um ato que viola a lei, não é seguir e cal que nascer o continuidade de que a Fabiá não continua a tentar exercer a nossa função como reputada. Não vou poder falar com uma nova vida que está em brigo, mas quem voa que é que facilula, vou poder tirar boi-lações. Qual que não vai ser o passo da Bantana Parlamentar, com a obrigação? Não continuar reunir, analisar o que é que a lei não permitiu como faci e uma direção superior do partido que tem a ser parlamentar na minha orientação de que é que não a obrigação. Neste momento, a coligação fica sozinha, um biaço que tem, só lembrar que tem um acordo de silêncio parlamentar com a PRS, que se chama o PTG, aonde apenas bancada a coligação? Cada deputado, por si, é irresponsável mesmo, por isso menta, e deverá cumprir, precisa de ver, a não não cair no papel, a não não cair no papel, a não não vai cumprir com o outro mundo. Tchau. 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 Tchau.